Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera galera, está falando agora para vocês mais um vídeo de Fortnite e hoje saiu o desafio, procure as letras on fire, isso mesmo. On Fire, O-N-F-I-R-E, dos desafios do centro da cidade. Mas antes de eu ajudar vocês como fazer esse desafio, eu peço que você já se inscreve no canal, porque todos os dias eu estou trazendo os vídeos de desafios para ajudar vocês. E já deixa seu like também, pois seu like ajuda muito, ajuda também a recomendar esse vídeo para a galera que ainda não viu. E se você tiver Instagram, me segue lá no meu Instagram, está aí na tela e também está na descrição, beleza? Me segue lá no meu Instagram, se você já me segue, corte minhas fotos lá que é nóis. E aí no segundo link da descrição está tendo sorteio de V-Bucks e de skins. Se você estiver interessado, é só você passar no segundo link da descrição e assistir o vídeo lá certinho, que vocês vão saber certinho como participa. Bom galera, o desafio é bem simples, tá? Eu não tenho muito o que falar aqui. O que você vai precisar fazer mesmo é pegar as letras O-N-F-I-R-E. E o local dessas letras já está aparecendo aí no vídeo para vocês. É só vocês seguirem o caminho que eu estava fazendo no vídeo, que vocês vão saber certinho aonde que está as letras, ok? Não tem muito o que eu falar, é só você chegar em cada letra e apertar o mesmo botão que você abre o baú para estar pegando a letra e completando o seu desafio, beleza? Lembrando que são seis letras, tá? Para você estar pegando para estar completando o desafio. No caso, A-O-N-F-I-R-E, que dá a palavra On Fire, isso mesmo, On Fire. Mas bom, é muito simples, tá? É só vocês seguirem o caminho que eu estou mostrando aí no vídeo para vocês estar completando. E se eu estou te ajudando, galera, já se inscreve no canal, é sério. Eu posso estar toda hora pedindo, mas se inscreve no canal, galera. Tem muita gente que assiste os vídeos, todos os vídeos, e não é inscrito no canal, então se inscreve aí que todos os dias eu estou trazendo os vídeos e desafios para ajudar vocês. E já deixa seu like também para recomendar esse vídeo para a galera que ainda não viu, ok? Provavelmente esse vídeo não foi notificado, porque eu já estou postando direto já depois do desafio lá do Jones e nos esgotos, tá? Se você não fez esse desafio, é só você passar aí no Jones e nos esgotos. Vai estar no card final, beleza? Na tela final aí para você estar entrando. E é isso, é muito simples mesmo. E se você não me segue no Instagram, segue aí, tá na descrição, beleza? Segue lá, porque toda hora eu estou postando os stories aí do canal e fora do canal também, as coisas que eu faço fora do canal e com o canal, beleza? Muitos stories da hora lá, então segue lá que é nóis, beleza? Tá na descrição o meu Instagram. E o desafio é esse, mano, é um desafio bem simples mesmo. O difícil é você achar, beleza? Foi difícil eu achar, foi um pouco difícil de eu achar, mas eu consegui achar e já estou compartilhando para vocês. Então é só vocês fazerem certinho que você já completeu o seu desafio. Se eu te ajudei, não se esquece de comentar aqui nos comentários desse vídeo falando você me ajudou, beleza? Eu quero ver se eu ajudei vocês, então comenta aí nos comentários, você me ajudou, beleza? Mais um vídeo é esse, fique com Deus e até o próximo vídeo e falou!